Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, que agora vai voltar com tudo, mano. Liguei a brava pra vocês, né? Só se inscrever aí que vocês não vão se arrepender. Então gente, dito isso, a gente vem aqui pra dizer o que? Pra dizer o que? Que tem VMZ Cuphead, mano, a música, enfim, a gente viu a prévia e o bagulho tá incrível. Então gente, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, já me segue no Instagram, que lá vocês vão ver muitas coisas incríveis, meu Deus, uau, o mundo da incri e atividade, enfim, não sei o que eu tô falando. Mas gente, não esquece, deixa teu like, se inscreveu no canal e me seguir no Instagram, que é muito importante lá, tem reels, tem stories todo dia, tem a malemolência do moleque doido, enfim, e é isso, mano. Vamos botar um headsetzinho aqui, eu sei que você já deixou o like, então bora pra tela de React, mano. Já estamos aqui com Cuphead VMZ Pro de John Sands, então bora lá. Mesmo em outra dimensão, sinto sua intenção, algo querendo o meu masculino. E o que quer com um sorriso, não é meu amigo, sinto que corro ferido. Se eu defendesse do que você deseja pra mim, com certeza ia me afundar, isso seria o meu fim. Se eu me estivar, se algo me puxar, algo me fechando, querendo o meu mal, me prejudicar. Mano, que vibe gostoso. Olha só a batidinha. Caralho, muito bom. Caralho, muito bom. Sinto sua intenção, algo querendo o meu mal, esconde o que quer com sorriso. É o xíclico nessa, né? Não é meu amigo, sinto que corro perigo. Suponha que eu também jogue black, nem sempre eu atiro, eu esquivo. Nem tudo é, eu guardo comigo. Minha mente é meu maior abrigo. Caça níqueis da vida. Sua alma, sua ficha. Não vou desperdiçar minha vez. Caraca, mano, incrível. Eu acho que eu não notei, play, lembro que falo que me quer bem. Acho que eu vou ver, no original me enxiquei, só não quer ver melhor que você. Mesmo em outra dimensão, sinto sua intenção, algo querendo o meu mal. E esconde o que quer com sorriso. Não é meu amigo, sinto que corro perigo. Mesmo em outra dimensão, sinto sua intenção, algo querendo o meu mal. E esconde o que quer com sorriso. Não é meu amigo, sinto que corro perigo. Caraca, mano, incrível. Mano, isso aqui é uma obra-prima, velho. Você tá maluco? Deixa eu me apresentar, meu nome é VMC. Você chegou até aqui, eu preciso te agradecer. Se a feira tem vídeo novo, então ativa e me assina. Com vocês me sinto forte, porque eu não tô sozinho. Então embarque no navio, onde eu serei o capitão. Porque esse ano é nosso, junto com a tripulação. E se o encontro tá marcado, então testa a gente se ver. Separe no seu calendário, dia do VMC. Valeu. E essa gente se vê, moleque. Dia de VMC. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. E pelo amor de Deus, né? Deixa o like, se inscreve no canal do cara aí, né? Tá o vídeo original na descrição. Enfim, né? Galera, eu só tenho que dizer que o negócio foi simplesmente sensacional. Eu esqueci a musiquinha aqui. Deixa a musiquinha de fundo, né? O negócio é incrível. Não tenho o que falar. A batidinha. Mesmo em outra dimensão. Sinto sua intenção. Logo que vem o perigo. Caraca, muito bom, mano. Muito bom a batidinha. O ritmo animado. E a Cuphead, né? O Chiquinho Canepa aí. O MZ conseguiu fazer um negócio incrível. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, não esquece de deixar do like. Se inscrever no canal, então. Valeu. Falou. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui.